Na manhã da última quarta-feira, a população de Santa Helena foi para as ruas reivindicar seus direitos e pedir justiça. Um dos motivos são os vários roubos a veículos e mortes que assustam a população. Os manifestantes interditaram a ponte José Sarney. O capitão Fábio falou sobre a manifestação. Ele nos relata que a principal reivindicação é a falta de justiça na cidade. Eles reclamam das prisões que são feitas e pouco tempo depois os suspeitos são liberados. São vários delinquentes, principalmente assaltantes de moto, de celular, que são presos e não permanecem presos. Essa é a principal revolta deles. Então nós conversamos com os manifestantes, eles estão exigindo a presença do delegado regional para que o delegado regional explique para eles o porquê dos acusados não ficarem presos na delegacia e dar uma solução para essa problemática. Nós já entramos em contato com o delegado regional, a gente está saindo agora de Pinheiro para vir conversar com os manifestantes. Nós acreditamos que daqui a 40 ou 50 minutos, com a presença do delegado regional e essa conversa, a via será liberada. A ponte ficou interditada até a chegada do delegado Balbi, que explicou para os manifestantes que mesmo que a polícia prenda, a justiça solta e que a culpa não é a dos PMs e sim da lei. Meus senhores, quem faz a lei não é a polícia militar nem a polícia civil, são os nossos deputados lá em Brasília. Hoje, para quem não sabe, se a pessoa tem a ficha limpa, qualquer crime cuja pena vá até 4 anos, o delegado é obrigado a arbitrar a fiança, não fica preso. Eu não gosto nem de dizer isso em público para não servir de incentivo, mas infelizmente hoje, quem tem a ficha limpa, se ele comete um crime até 4 anos, se ele não tiver nenhuma pendência com a justiça, o delegado é obrigado a arbitrar uma fiança. Mesmo sendo preso em flagrante, o delegado de polícia é obrigado a soltá-lo. Isso não é criação nossa, gente, é a lei. São os deputados que eu votei, que vocês votaram, que aprovaram essa lei lá. Houve discussão entre o delegado e a população. Eu não sou o culpado disso, se eu não cumprir a lei, quem vai ser processado sou eu. Dia de sexta-feira, o delegado, o conhecimento de todos nós, ele chega terça-feira, vai embora sexta-feira, aí começa a festa de Santa Helena desde quinta-feira, certo? Quando é a semana toda, aí começa. Eles prendem dia de quinta, sexta, sábado, domingo. Não tem um delegado para dar um flagrante, é de salto. Por quê? É verdade. Não, a senhora está equivocada. Não, está mais aqui. Deixa eu explicar. A senhora não falou? Eu não posso falar e não tenho esse direito? A senhora falou e tem que falar também. Não é justo o que eu falo? Quem participou da manifestação pediu ao delegado que os ajudassem a conseguir o não uso do capacete na cidade. Mas o delegado deixou bem claro que isso não está ao seu alcance, porque o uso do capacete é obrigatório. Mas a população, por medo, já pede que o equipamento de segurança entre em extinção. Com relação ao capacete, infelizmente, eu entendo a situação de vocês, mas eu não posso mudar a lei. Eu não posso mudar a lei. A gente não aceita não poder sair de casa, não poder sair com as nossas motos, não poder nem sequer sentar na porta de casa, porque a violência está muito grande. Mataram uma pessoa inocente, foi uma vida que levaram. Não vai trazer ele de volta, mas a gente quer que melhore, até porque Santa Helena está carente de tudo. Na hora não tinha ambulância, não tinha polícia, não tem investigador, não tem delegado, não tem nada. Então, a gente só está aclamando por um direito que é nosso. Muitas pessoas acabam perdendo os seus familiares e acabam se calando, até mesmo por medo. A gente não está afrontando aqui ninguém, não é política, a gente só está aclamando por paz e por justiça, porque eu quero que a justiça seja feita. Eu estou afim da segurança, para não acontecer o mesmo com o mesmo trabalhador que vive lutando, como eu vivo lutando, tirar o pão de cada dia do meu auxílio, para dar para vagabundo. Eu acho uma injustiça por causa disso, porque se nós tivesse segurança, não acontecia o que está acontecendo hoje em dia, que todos os dias já está servindo de brincadeira. A gente já está cansado de ficar de braço cruzado, a polícia prender e soltar. E a gente está pedindo justiça, porque senão vai ficar por isso mesmo como ainda está. Se a gente ficar parado, por isso mesmo vai ficar. Por isso que Santa Helena continua assim, porque o povo não sai para a rua, o povo não vem falar, o povo não se mexe. Se a gente ficar de braço cruzado, o próximo pode ser um familiar nosso, como foi um amigo nosso que não merecia ter morrido dessa maneira. Coronel Ramos, do 10º Batalhão de Polícia Militar de Pinheiro, também esteve presente e garantiu à população mais segurança em Santa Helena. A equipe do Góia, que estamos prometendo nesse momento, vai vir para cá, minha equipe do Góia, que vai ficar sob o comando do Capitão Fábio, para ver a hora que ele deve usar essa equipe ou não, mas vai estar permanente a equipe do Góia aqui em Santa Helena. Eu vou levar o conhecimento do comando geral agora, que há na cidade da equipe do Góia, e como nós temos o carro disponível do Góia lá em Pinheiro, vou mandar para cá. Esta já é a segunda manifestação contra a violência. A primeira foi realizada no ano passado, e parece que a questão em pauta não foi resolvida, e a população parece estar indignada com a situação. Tenho minha família para me cuidar, tenho medo até de sair da minha casa para a rua, para me trabalhar, dar comida para o meu ciclo, que vagabundo estão roubando moto. De mês de junho para cá, eu roubava 10 motos de Santa Helena, a gente está precisando muito de uma segurança nessa cidade, que nossos prefeitos não estão valendo nada para nós. Essa senhora é irmã do homem assassinado no último sábado à noite, está revoltada com a injustiça em Santa Helena. Eu quero que seja feita a justiça sobre a morte do meu irmão, meu irmão foi morto injustamente, eu quero que as autoridades procuram dar uma informação para minha família, cheguem lá com minha mãe e falem alguma coisa, porque minha mãe está morrendo aos poucos. A gente só quer justiça e queremos saber quem foi isso que fez isso com o meu irmão, porque eu tenho certeza que ele era uma pessoa que ele não merecia isso que aconteceu com ele. É só isso, a gente está querendo saber, que eles façam alguma coisa, pelo menos eu sei que não vamos trazer ele de volta, mas para menos confortar mais a gente, mamãe, está sofrendo muito, chora todos os dias. Obrigado. 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 Obrigado.